Nós passamos muito mal, se te digo de verdade, eu tinha ganas de chocar com o coche e desaparecer. Eu nunca me senti tão mal assim, uma sensação muito difícil de explicar. Quando eu cheguei à minha casa, que entrei na minha habitação para me mudar, tomei na cama e, olha, não sabe de quê. E foi o momento mais triste da minha carreira, como jogador de futebol. Vamos falar do Valência, Donato, porque naquela parte de sucesso do Superdeport, o Valência teve um grande papel, por aquele penalti de Chukic I em 1994, que, além disso, você tinha que dizer, que teve um problema entre o Depo e o Valência, porque no partido do Depo se diz que o Valência estava primado, que o Valência não tinha nada que jogar, o Deportivo tinha que ganhar a Liga, se empatamos o Barcelona campeão. Então, eu acho que o problema foi a atitude do português, de Alvaro e de Alvaro, dois jogadores de Valência, que se arrodilhou e o outro, e nós outros perdendo a Liga e eles não jogavam nada. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam ganhando algo importante por detrás, o famoso maletim, como dizem. Então, o problema foi o resto desses dois jogadores, a atitude desses dois jogadores, criou um clima muito mal entre a aficiência, entre os jogadores, e logo tivemos a revancha contra eles em 1995, na final da Copa de Rei. Então, para nós outros ali era como, agora temos que ganhar a estes, porque estes nos quitaram o título da Liga, e agora temos a final contra eles. E a raiz disso se criou um pique entre a aficiência do Deportivo e a aficiência do Valência. Então, foi mais por isso, que tivemos a oportunidade de ganhar com o penalti, e a parada do portero, e parecia que tínhamos ganado o título deles. Então, a atitude para a aficiência foi muito difícil. Então, sempre que jogávamos na Valência, quando a Valência vinha aqui, sempre houve esse pique. Não sei agora, porque já passou tanto tempo. Nos disse Lendoiro, que essa mesma noite de Pernati e de Jukic, como que se celebrou um pouco, que era o começo do que vinha. e Jemez, que talvez tenha sido um dos dias que mais se emborrachou, porque queria esquecer aquele dia. Tão durou foi? Nós passamos muito mal. Eu passei muito mal. Eu, no final, fui um dos jogadores que não foi na cena. Eu acho que faltamos dois jogadores. E eu, quando terminou o partido, tentei motivar todo o vestuário, motivar a plantilha, abrir com o Bebeto. Vamos à cena, tio e tal. Vamos ouvir o que temos conseguido aqui. É muito importante também. Então, eu venia, venia em coche, e venia para me mudar e ir a cena. E passei por cerca da Praça de Quatro Caminhos, onde se comemoram os títulos. E estava lendo da Praça de Quatro Caminhos, como se tivéssemos ganado a Liga. e, na verdade, que me peguei uma tristeza. E, te digo de verdade, eu tinha ganas de chocar com o coche e desaparecer. Sabe? É uma sensação tão mala. Eu nunca me senti tão mal assim. Terra, traga-me. Então, eu entendo. Ele que bebe, pode querer me emburrachar, para esquecer desse tema e tal. Mas eu te digo que é uma sensação muito difícil de explicar. Eu, quando cheguei a minha casa, e entrei na minha habitação para me mudar, tomei na cama e eu, olha... Não sei de que. E, na verdade, foi o momento mais triste da minha carreira como jogador de futebol. Bom, pelo menos, depois, com o tempo, você pegou um pouco essa revancha personal, não? Porque ganaste a Liga e você marcou um dos gols que, no final, estão gravados na história. Sim, mas isso nunca vai retirar de sua cabeça. Não, isso, não. Eu acho que os jogadores do Deportivo nunca vão retirar isso da cabeça. Eu acho que... Eu te explico um pouco o partido contra Valência. Se jogava na mesma hora que o Barcelona-Sevilha. com 15 minutos, 20 minutos, primeiro, com o López Ricardo. Corre o balão. Vamos pensar em um partido. Donato, tranquilo. O Barça vai perdendo 0-2. Tio, ouvido até do Barça. Vamos ganhar o partido. Eu estava... Eu salia a este partido com a mentalidade de ganhar a Valência como fora. ou pelo civil ou pelo tribunal, como digo. Eu digo, olha, quando... Le vou dar uma patada a um para que não me venha com tonteria, porque este partido temos que ganhar e tal. Mas este resultado, o gol de Sevilla e a aficiado cantando campeões, foi para mim um choque quando o míster me quitou, faltando 11 minutos. Porque eu te digo, eu entrenei este penalti toda a semana pensando em tirar o lado esquerdo do porteiro. Porque eu vi este porteiro parar no partido anterior, um penalti. A maga que se vai à esquerda e se tira à direita. Então, eu toda a semana treinando. Passa o que passa, pum, lado esquerdo do porteiro, lado esquerdo. Então, até o lado de tirar, eu lo tenía. Claro, não lo que ia ser. Para logo, de repente, faltando 11 minutos, me quita o treinador, sai uma falta cerca da área, logo sai o penalti no minuto 42, 43, e eu não estou em campo. Madre minha, e a hora, mano? E Bebeto podia haver tirado, não tirou, porque já não treinava os penaltis, porque já havia falhado dois esta temporada, e tocou a Jupti a tirar e falhou. Logo vindo a revancha da Copa do Rei. fenomenal, é muito ganada. Pero esse episódio da Liga, do penalti, tá? Nadie nos vai quitar dela. Nadie te pode apagar isto, não. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma